A voz parece um ser humano. Não é ele, é ela. Vamos só. Barbatana em forma de gancho. Oh! Ela virou! Oh! Tudo a bom morte virou cidade total! Ela está voltando. Ela está tentando se matar. Corte o motor. Nova, desça aqui para me ajudar. Ajudar a subir esse peixe maluco. Acorda, Estafira. Atenção, povo! Borra de sábio! Enquanto estiver fora da água, puxe para dentro. Atenção, povo! Atenção! 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 Ela está perdendo muito sangue. Eu sei, eu sei. Parem. Atenção! 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 O que é do meu barco? Droga, este carro está encerrado! Vamos lá. Tudo bem. Ele já foi. Já foi. A água o expulsou.